E segue indefinido o futuro dos corredores de ônibus de Rio Preto. Você viu aqui no SBT Interior que a Prefeitura suspendeu as obras das vias exclusivas por conta de erros no projeto. Quem depende do sistema de transporte público ou dirige pelas ruas da cidade está preocupado com a falta de prazo para a solução do problema. Na placa, com o anúncio da obra, o tamanho do problema a ser corrigido. São nove corredores de ônibus no total. Eles integram o plano de mobilidade urbana iniciado na gestão passada em São José do Rio Preto. Na avenida Alberto Andaló, a execução do trabalho já estava bastante adiantada. Mesmo assim, por determinação do prefeito, Edinho Araújo, foi tudo paralisado. Foi convocada a empresa para fazer o que fez o projeto, para poder explicar melhor o projeto, detalhar ele. A construtora também veio numa reunião junto com a empresa que fez o projeto e foram fazer uma verificação in loco. E chegaram à conclusão que realmente vai ter que alterar um pouco essa obra. A Prefeitura diz que não recebe a obra da maneira como está. A camada de asfalto teria ficado alta demais e as rampas de acessibilidade seriam inadequadas. A obra foi orçada em mais de 53 milhões de reais. Com as adequações que precisariam ser feitas, segundo a nova administração, esse valor aumentaria ainda mais. O problema agora é saber quem pagaria essa conta. Infelizmente o povo vai pagar a conta de novo. Eu não sei se realmente vale a pena gastar esse tanto de dinheiro do povo para não ter nada em retorno. A alteração da obra é claro que tem mais recursos. Então é isso que nós estamos aguardando, verificar quem é que vai pagar esse adicional de custo da obra. O poder público não vai ser. É, de forma ouve. O poder público só comprou a obra, mas uma obra funcionando. O poder público não vai ser. 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 Obrigado.